Respirar fundo no dia a dia urbano pode ser uma tarefa não tão agradável. Queima de combustível, falta de saneamento e outros fatores fazem com que o ar de uma cidade fique mais poluído e difícil de respirar. Estudos mostram que cerca de 70% das emissões de gases do efeito estufa no mundo vêm de áreas urbanas. Agora, um estudo feito no Brasil mostrou que a presença da natureza em cidades pode ajudar a reduzir os efeitos da poluição no ar. Pesquisadores da PUC no Paraná publicaram um relatório mostrando que cidades com mais vegetação registram menos casos de internação por doenças respiratórias. A pesquisa analisou dados do DataSus e do IBGE de 397 dos 399 municípios paranaenses. Para os autores do estudo, os resultados contribuem para que o poder público invista mais em áreas verdes e políticas de gestão ambiental. O poder público, então, ele tem que atuar no sentido de que as obras de infraestrutura sejam sempre pensadas com o bem-estar humano, bem-estar animal e o risco climático. Se a gente tiver essa tríade e a gente conseguir esse equilíbrio, a gente consegue que as políticas públicas atendam o bem-estar e a gente consiga atingir melhor a sustentabilidade. Especialistas reforçam também que a presença de vegetação em centros urbanos traz ainda mais benefícios que vão além da saúde respiratória. As árvores são fundamentais para o meio ambiente e trazem benefícios, principalmente nos grandes centros urbanos, que são inúmeros. Diminuição de temperatura, retenção de água no solo, diminuição da força da velocidade da água caindo, então ela segura as grandes enxurradas. Troca de gases, muitos gases tóxicos nas grandes cidades, que ela tem essa capacidade de reter vários gases tóxicos. De acordo com os pesquisadores, o próximo passo é analisar o impacto positivo de áreas verdes em doenças respiratórias como a asma. No futuro, a expectativa dos pesquisadores é que o estudo possa ser ampliado para outros estados do Brasil. No futuro, a expectativa dos pesquisadores é que o estudo possa ser ampliado para outros estados do Brasil.